A todos de Campo Grande, nós em nome de Santo Antônio, padroeiro desta cidade, nós queremos desejar que você tenha a mesma confiança que Antônio tinha em Deus. E porque ele confiava, ele era humilde, simples, e esta confiança trazia muita alegria. Que a sua família, a sua casa, Campo Grande, seja uma cidade feliz, porque é uma cidade que busca Deus, que você busque como Santo Antônio nos ensina. E pela intercessão de Santo Antônio, Deus abençoe você e a sua família.